Pessoal, vamos falar sobre a situação no Iraque, porque a coisa está complicada lá também. Vamos entender o que está acontecendo. Isso aqui é o pessoal, os manifestantes que invadiram o parlamento do Iraque. Vamos ver o que está acontecendo. Está muito pior do que isso aqui. Essa notícia foi sugerida por Neo Ancapitalist e Daniel Carvalho e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Olha só, eu vou primeiro mostrar as imagens do que está acontecendo hoje lá no Iraque para vocês entenderem a gravidade da coisa. Isso daqui foi alguns dias atrás, foi 28 de julho, ou seja, dois dias atrás. Os manifestantes invadiram o parlamento, quebraram tudo lá porque não queriam a eleição de um determinado primeiro-ministro lá. Mas deixa eu primeiro mostrar as mensagens e depois eu vou explicar a confusão que está por trás. Isso daqui é hoje. Está acontecendo agora lá no Iraque. É uma multidão do lado de fora se encaminhando para a Zona Verde. A Zona Verde lá no Iraque, para quem não sabe, é isso daqui. Essa região aqui, Green Zone, está vendo? É uma região aqui que tem aqui no Iraque que é toda fortificada. Os americanos botaram... Você sabe que o Iraque foi invadido pelos americanos. Aí eles botaram um governo no poder lá e eles continuam meio que fazendo polícia lá. Mas lógico, existe um risco muito grande, tanto para os americanos quanto para o pessoal da ONU. Então eles muraram essa região toda aqui, está vendo? Da cidade. E aqui é a Green Zone, a zona, digamos, protegida que eles ficam. E onde tem os hotéis, onde ficam os diplomatas da ONU, ficam os diplomatas americanos e coisa e tal, com uma proteção muito grande, né? Isso aqui é um muro que tem na cidade toda para separar essa área verde, né? E olha o que está acontecendo com o muro. O pessoal está derrubando o muro da área verde americana lá nos Estados Unidos e estão invadindo a área verde, né? Essa invasão que a gente mostrou aqui, isso aqui foi no parlamento. O parlamento fica fora dessa área verde. Não tem nada a ver com os americanos, não. Agora o pessoal está invadindo a área verde. E aí fica aquela situação, porque é complicado para os americanos saírem usando fogo contra a multidão desse jeito. O pessoal está protestando contra, envolve os americanos mesmo. Eu já vou explicar para vocês exatamente qual é o motivo desse protesto todo. Mas dá para ver que realmente a confusão está enorme lá. Neste momento isso está acontecendo lá no Iraque, todo mundo destruindo tudo para entrar nessa área verde, lá onde estão os diplomatas e o pessoal. Já entraram, né? Já invadiram tudo lá, já quebraram tudo. Invadiram a região lá da zona verde. É lógico, tem mais segurança lá dentro, então não deve ser uma coisa tão direta assim. Mas dá para ver aqui o pessoal usando gás lacrimogênio e coisa e tal para tentar controlar a multidão. Então tinha também, até um tempo atrás, alguma foto aqui, aparecia os carros jogando água na multidão. Enfim, é um grande problema isso daqui. Está uma convulsão enorme lá no Iraque. Agora, exatamente o que que isso está, por que que isso está acontecendo? E, pois bem, isso está acontecendo porque o Iraque é uma bagunça, meu amigo. O Iraque tem três tipos de religião diferentes lá que brigam pelo poder e um lado não aceita o outro, né? Então você tem os shia, os muçulmanos shia, os muçulmanos sunni e os curdos. São as três grandes forças dentro do Iraque. Como é que o Saddam Hussein conseguia manter isso sob controle? Ele mantinha isso sob controle usando força. O Saddam Hussein era um ditador cruel e coisa e tal, mas ele conseguia manter essa turma toda controlada, sem brigar um com o outro, por conta da força. Os Estados Unidos foram lá, tentaram fazer um negócio parecido com democracia. O que que eles fizeram? Olha só. A maior parte da população do Iraque é muçulmano shia. Então os muçulmanos shia vão indicar o primeiro-ministro. O segundo maior grupo populacional lá são os curdos. Os curdos vão indicar o presidente do Iraque. Então o presidente do Iraque é sempre um curdo. O primeiro-ministro é sempre um shia. E daí o Speaker of the House, que é o líder do parlamento, fica sendo um sunni, que é o que sobrou. Os sunnitas, na verdade, eles são grandes lá no Iraque. Só que como o Saddam Hussein era um sunnita, era um muçulmano sunnita, então eles ficaram menos privilegiados nessa história toda, ficaram só com a presidência da Câmara. Então é um negócio que parece democracia. Cada um elege, mas tem que ser sempre daquela religião específica para não dar conflito entre todo mundo. Qual que é o problema dessa história? O problema dessa história é que dentro desses grupos, esses grupos não são homogêneos. Você fala assim, ah não, muçulmanos shiitas. Não, todo mundo concorda quem vai ser o primeiro-ministro. É lógico que não. Então, logo que os Estados Unidos entrou lá, colocou o governo, o governo foi justamente o governo desse rapaz aqui, o Nouri Al-Malik, que ele é um shiita, ele é um muçulmano shiita, ele fez parte de várias organizações shiitas e coisa e tal. Inclusive ele lutava contra o Saddam Hussein, porque lembra? O Saddam Hussein é um muçulmano sunnita. Então ele reprimia muito os muçulmanos shiitas. E esse cara era o cara da oposição. Era o shiita da oposição. Beleza. Os Estados Unidos botou ele lá. Só que o que acontece? É lógico, nem todo shiita gosta desse cara. E aí surgiu esse outro rapaz aqui, o chamado Muktada al-Sadr, que é um outro muçulmano shiita que não suporta esse cara daqui, que acha que esse cara aqui é o inferno na terra, é o pior pessoa do mundo e coisa e tal. Pois é, é um problema. O Iraque é uma confusão no final das contas. E aí o que está acontecendo? Bom, já fazem dois anos que o parlamento iraquiano está em deadlock. Ou seja, não consegue formar o parlamento. Esse cara aqui, o Sadr, teve a maior parte dos votos entre os shiitas. Então ele deveria ser o primeiro-ministro. Só que ele não conseguiu formar uma coalizão com os outros partidos e daí ficou sem primeiro-ministro. Aí ele tirou todos os deputados dele, ele renunciou e todos os deputados dele renunciaram ao parlamento. Aí quando todos renunciaram, o que aconteceu? O partido desse cara aqui voltou a ter a maioria e voltou a ter a capacidade de ser indicado primeiro-ministro. Ele ia ser indicado como primeiro-ministro porque o outro cara desistiu. Só que aí o pessoal do outro cara não gostou. Esse é o protesto. O protesto são dos muçulmanos shiitas que apoiam esse rapaz aqui, o Al-Sadr, contra os muçulmanos shiitas que apoiam esse outro rapaz aqui, o Al-Malik. E daí tentaram coisas de consenso, tentaram fazer negociação. Mas aquele negócio, quando você chega nesse nível de qualquer coisa, vamos brigar e coisa e tal, e não aceito ninguém do outro lado, isso é um problema. A gente aqui no Brasil devia tirar lições disso também. Eu também acho que não tem esse negócio de não aceitar ninguém do outro lado, não. Sinceramente, eu vou votar no Bolsonaro, acho que é o mais correto, mas não tem problema nenhum, não. Se o Lula ganhar, meu amigo, vai ser uma merda aqui no Brasil, vai, vai ser uma merda. Mas vida que segue, daqui a quatro anos a gente tira ele também, não tem essa, não. Então, enfim, olha o que tá acontecendo, é justamente isso. Como os caras aqui do Al-Sadr não aceitam os caras do Al-Malik, aí botaram a galera na rua, tá fazendo uma pressão danada, uma confusão danada lá. O que vai resultar disso daí, ninguém sabe, porque a última coisa que todo mundo quer é um cara super poderoso que possa mandar de novo em todo mundo, estilo Saddam Hussein. Não adianta nada tirar o Saddam Hussein sunita e botar o Saddam Hussein xiita no lugar, que provavelmente seria esse cara aqui, né? E por que os Estados Unidos estão nessa confusão toda? Porque, lembra, os Estados Unidos, quando invadiu, botou este cara aqui no poder. Então, em tese, os Estados Unidos estão do lado deste cara, do Malik, no poder. Não que eles interfiram, os Estados Unidos não interferem, eles estão lá supostamente só pra fazer a segurança do Iraque, mas eles não interferem na eleição, mas a gente sabe como é que funcionam essas coisas. De qualquer forma, existe um sentimento anti-americano muito forte no povo do Iraque, com muita justiça, diga-se de passagem. Eu sempre defendi que a invasão do Iraque pelos Estados Unidos foi totalmente injusta. Você pode até admitir que a invasão do Afeganistão não foi injusta, porque houve a violência inicial do pessoal do Al-Qaeda às Torres Gêmeas. Então, é um pouco questionável, porque, em tese, o Afeganistão não é a mesma coisa que o Al-Qaeda, mas existe uma ligação ali, claramente, e eles iniciaram violência. Então, você poderia até dizer que, do ponto de vista libertário, a invasão do Afeganistão, com alguma liberdade, você pode chegar à conclusão de que foi justa a invasão do Afeganistão. Agora, a invasão do Iraque não tem nada de positivo nisso daí. Ah, mas o Saddam Hussein era um ditador e coisa e tal, um absurdo e tal. Eu também acho, eu acho que deveria mesmo tirar o Saddam Hussein, o próprio povo deveria tirar o Saddam Hussein. É uma situação complicada, mas justificar mais violência de fora para resolver um problema de violência interno, eu acho que não justifica de forma alguma. A invasão do Iraque pelos Estados Unidos foi um erro, do meu ponto de vista, sob qualquer ponto que você veja. Não que eu concorde com o Saddam Hussein, também era um ditador terrível nesse caso. Enfim, essa situação, o pessoal está aqui, essa zona verde, ela ainda tem proteção, então isso está sendo protegido aqui ainda, mas a situação está efervescente lá no Iraque, não se sabe para onde é que vai acabar isso daí, não. Agora, repara que situações como essa no Iraque são simplesmente impossíveis para a democracia como é hoje. A população lá, uma religião não vai aceitar ser governada pela outra, uma facção não aceita ser governada pela outra, mesmo dentro da religião chia, dos muçulmanos chia, um grupo não aceita ser governado pelo outro. Como é que você resolve isso numa democracia? Não tem solução. Qualquer solução que se der nesse caso vai ser um problema. Mas sabe qual seria uma solução pacífica para isso? Um modelo libertário anarco-capitalista, em que você não tem governos propriamente dito, você tem agências de segurança privada. Cada pessoa assina um contrato com uma agência que achar melhor. Vai ter uma agência sunita, uma agência xiita, talvez mais de uma agência xiita no caso, uma agência kurda, e tudo isso, e cada uma delas vai estar garantindo a segurança dos cidadãos daquela etnia ou daquela religião dentro daquele território. Então, no final das contas, você começa a ter competição entre agências, você fala assim, ah, mas então vai ter briga, porque a agência tal vai querer brigar com a agência tal. Por que ela iria querer brigar? O território não é de uma ou da outra, as duas convivem no mesmo território, ela só tem que fazer a segurança daquelas pessoas. Pode haver um caso de violência de um indivíduo de uma religião com outra? Pode. Aí vai ter uma resolução pelas agências. O que acontece? Vale a pena a agência brigar porque um indivíduo brigou com outro? Não, é muito melhor compor agências que entram em guerra, que causam violência, acabam ficando mais caras e perdendo mercado para outras agências que são mais pacíficas. A paz é muito mais barata do que a guerra. Então, você cria um esforço ou cria uma influência do mercado, uma tendência do mercado em direção à paz e à convivência pacífica. Porque, no final das contas, o que interessa é a propriedade privada de cada indivíduo, é que cada indivíduo não seja agredido por outros. Vários governos agindo no mesmo lugar seria uma solução muito melhor do que essa lambança que estão tentando fazer lá. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.